Fica aí. Gira oi aí. Ah Tiba, começou né. Eiii, caramba. Começou. Sempre ele, sempre ele. Ah meu Deus do céu. Sempre ele. Nossa, meu dedo tá todo. Sempre você, sempre você. Sempre você. Sempre tu. Sempre tu. Será que o manuel gomes tá fazendo agora? Beleza. Tá aqui, cortando madeira. Onde? Meu Deus! É ele mesmo! Manoel Gomes é a morte? Manoel Gomes é um capeta? Não! Por que capeta? Não tá com uma foixa na mão? Não! É uma caneta gigante, cara! Ah, uma caneta azul! Tá marcada com a minha letra! Caneta azul! Quer botar o mapa? Um! Outro mapa, porra! Quem é o computador? O Keller é o computador! O Keller é o computador! As funções são... O Keller é o computador! O Chiba é o parkour! Eu e o Milde Subterragerimento! Toca aqui! Toca aqui! Igual o ET! Que isso? Que isso? Igual o ET do MIB! Do MIB não! Todo mundo odeia o Pânico! O ET do Bilu! O chat, como é que troca a roupa? Mano, eu vi gente jogando com a roupa colorida também, mano! Gente? Alô? Como é que choca, gente? Não consigo! Acho que a gente pega depois a roupa colorida! A gente pega depois a roupa colorida! Que mapa é esse? Ah, esse aqui eu conheço! Tem que esperar chegar o Ok Toks! Ah, eu preciso do Ok Toks! Eu sou bom de Ok Toks! Eu sou bom de Ok Toks! Eu não consigo ouvir o Keller quando ele fala! O Keller fala, gosh! Eu sou o Keller! Eu sou bom de Ok Toks! Mas o Ok Toks... Já comprou? Comprou! Cadê? Pô louco! Eita! Sai daí não, o quê? Não, 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 não! Sai, 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 sai! Aqui é areia movediça! Areia movediça! Não era, mas é que choveu, aí ela virou! De nada, de nada! Ali, bem ali! Ali é movediça! Ali, ali é movediça! Oh! Carasqueira lotou é o Mod no jogo? 嗎? Não! 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 É... Não, tá bom! Nós já fizemos a nossa função! Agora eles fazem a deles! Cara, parece que eu tô vivendo o mesmo dia pra sempre, velho. Meu Deus do céu, cara. Que ele morreu? Ah, ele pulou. Ele pulou no barro da bosta. Ai, não! Não! Aqui é ruim, aqui é ruim. O Tibadão viu que o Keller morreu. Como que eu vou pra lá, velho? Não viu o... Ai! Não, 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 não! Ai! Como que eu saio da... Ai, Chaves! Ficou tudo areia movidiças. Aí, rapaziada, lembra de clipar as coisas engraçadas, pelo amor de Deus. Mano, a gente deu azar de... A gente ia jogar certinho, velho. A gente deu azar de chegar com chuva e fica tudo areia movidiça. É que quem tem que escolher o planeta é que... Não, esse planeta é suave. O problema é... Mano, tem como resetar tudo. Não, pô, fica alternando. Fica alternando. O... Como é que tá o planeta. É isso. Acerta tudo aí, pelo amor de Deus, desde o primeiro dia. Foi bom. Tem que sair? Cadê o Kleber? Ele morreu. O Kleber? Ele morreu. Ele morreu. Ah, mano... Tem que escolher o planeta limpo, falar aqui, Kleber. Mas eu... Mas porra que eu acabei de falar, porra. Eu escolhi esse por querer, mas eu achei que a gente não fosse morrer pra essa porra, né? Mas você é filho da puta. Tava todos os cantos do mapa com lama, cara. Todos os cantos do mapa. Mano, como pode, velho? No já a gente aponta pro culpado, hein? Desliga o... 1, 2, 3 e... Já. Já. Você clicou o botão errado igual eu. Nós dançou. Foi mó ridículo. Bota no... Bota no... Bota no cu. Bota no cu. Na pipoquinha. Bota na pipoquinha. Bota na pipoquinha. Não pode. Ela odeia os professores igual o Neymar. Bota na pipoquinha. Então, eu também. O Neymar? Abaixa os professores. Abaixa os professores. Abaixa os professores. Abaixa os professores. Ta fechando com isso aí, Tibo? Não, nunca. Nossa! Não, nunca, cara. Cadê o morro de maconha? Ainda peindo agora. Toda vez o Chiba peindo. Ué, tá chovendo ainda. Porque não, é só fumaça. Que lugar é esse. 게 é esseaz. Ah, e o Walkie-talkie, raporo? Eu não tenho dinheiro pro Walkie-talkie. Ah, a gente vai ter que ir. A gente pega, volta, vende, compra. Vamos lá, vamos lá. Ô, esse planeta nós não foi ainda. Não, né? Caramba, pô. Vamos indo, vamos. Como é que é aquele negócio que olha? Pra onde vai? Botão direito. Botão direito. Não sei pra onde vai, gente. Ô, vamos... Vocês não querem dividir em dois grupos? Que? Mulher gostosa. Eu acho que não. Não. Você nunca viu o Scooby-Doo, pô. Isso aí dá errado. É, pô. Eles sempre resolvem o problema. Ali, ó. Mas é porque eles é o Scooby-Doo, não porque dá certo essa tática. Nós não é o Scooby-Doo. Bota, bota, bota. Ai, eu achei que era lama, é sombra? Não, é sombra. Tá chovendo, não tem lamas. Ó, tem uma escada gigante ali pra cima. Caralho, mano. Imagina os cara voltam e tem que reportar então. Morreu de lama. Três baixa de lama. Tem mais escada aí ou escota ou não? Não, não tem. Ó, tem um tubo ali, ó. Achei, achei, achei. Só que... Ahn. Ó, tem um tubo aqui na esquerda aqui, ó. Você viu? Não. Aqui, ó. Mas não dá pra entrar. Eu acho que é só pra parkour usar. Ahn. Não consigo. Cadê os outros dois? Não sei. Tem um periquito radioativo aqui, tipo. Ai, tem uns periquito. Nossa senhora. Onde que é? Onde que é? Aqui, ó. Ah, tem que ir aí mesmo? Não. Tá ventando forte, hein? Vai secar minha roupa rápido no varal. Tipo, será que dá pra fazer parkour dali? Como é que você subiu aí? Mas não precisa passar nada. Não dá. É ali, ó. Valeu, eu acho que a gente tá indo no lugar errado, mano. Vamos tentar descer por aqui. Será que dá? Lógico que dá. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Ó, ó, ó. Caramba, o pai é bom, hein? Segue, segue. Eu sei o que eu tô fazendo. Sou bom. Quem que é nós no Scooby-Doo? Eu quero ser... Isso aqui é barro. Eu quero ser Scooby. Não, é sombra. Ai, que susto, velho. Ah, mas eu não quero ser o Salsicha. Ele usa droga. Bota, 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 bota. Que... Mano, o Keller... Pô, quem que nós é no Scooby-Doo? É verdade. Eu sou o Salsicha. Eu sou a Daphne. Eu quero ser o Scooby. Eu acho que eu queria ser a Velma. Tá bom, pronto. Nós precisamos de um Fred. O Carrasqueira. Vamos pegar o Fred desimpedidos pra ser o Fred. Ah, eu quero o Carrasqueira. Mas é que... Ele é o mais parecido com o Fred mesmo. Vai, vem cá pegar o... Tem um Laser Pointer aqui, peguei. Peguei o quê? Ah, que susto. Rapazelo, o que que eu peguei? Uma lanterna? Que isso? É um Laser. Ah, é pra dar aula isso aí. Será que eu tenho com alguém assim? Não. Olha eu seguindo porque eu sou um gatinho. Vai lá, pega ali, pega ali. Ai, miau, 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 miau. Ai, quer leite, quer leite, ô. Iiii, mano. Lá ele, lá ele, lá ele. Que isso, cara? Lá ele, velho, lá ele, lá ele. Sobe, sobe, sobe. O problema é que eu não enxergo muito no escuro. Aqui, ó. Mano, pra gente que serve a chave. Pra gente que serve a chave. Abrir as portas que estão fechadas. Abrir uma porta. Que você foi fazer no mato Maria Chiquinha? Ai, não tô enxergando mais nada. Alip, o cavalo brigando pelo sub. Opa! Ai! Que você foi fazer no mato Maria Chiquinha? Tô usando o bagulho. Ah, M6. Peguei a bobina da parafuseta. Rebimboca. Boa! A backrooms? Eu precisava... Caramba, uma backrooms aqui mesmo. Acho que tem uma porta aqui pra abrir com a chave. Tem uma chave aqui, ó. Aqui, ó. Peguei. Peguei. O que é, doidão? O que foi? É um poste. Achei que era um bicho. Ah, aqui é a porta M6, ó. Cara, essa é a montadora aqui na frente, ó. Ai! Cuidado. Que que é essa porra dessa luz laranja? Aponta pra cá, aponta pra cá. Essa porra não é lanterna. Por que que você tá apontando essa merda? Porque ela ilumina um pouquinho. É um pouquinho. O que que você tá fazendo? É porque ela tá apontando pra lá, ó. Por isso que ela não tá atirando. Então, tá tentando pegar ela. Mano. Pra quê? Aousar ela contra vocês. Como desconfigura ela? Como dá pane no sistema? Alguém me desconfigurou? Ai, ai. Que susto. Aquela é? Ai, ai, ai. Ela tirou, né? Ali, ali, ali. Opa, ali, ali. Ela tá aqui, ó. Tá aí. Só que ela só zoia do outro lado. Você veio do outro lado? Ai. Vi. Eu fui entregar. Oi. Alô. Como é que vocês estão aí? É só virar aqui. É só virar aqui. É só virar. Aqui no corretivo. Pega o laser. Eu posto. É só virar. Aí, ó. E aí? Acabou? E aí? Acabou? E aí? Acabou? Du, du... Errei. Ah, mas aí é melhor que é isso. Aqui, aqui. Tem o laser aí. Tem o laser aí. Cuidado. Acabou outro lado, outro lado. Errei, errei. É que tu comendo até hoje. Aí, aí. Tô escorrendo. E eu volto com o que, com a chave? Ai meu deus do céu. Cuidado que tem uns mosquitos do mal. Não é aqui que tem um minhocão? Todos tem. Mas jogou com o minhocão. Se aqui tiver um minhocão, eu vou tirar a calça. Rapaziada. Ai, vou tirar, vou tirar. O dinossário! Porque ele morreu? Não, ele morreu. Ele tá vindo aí, não é problema não. Gente, não é aqui. Só o dinossário. O dinossário tá... O dinossário tá... Quem tá sem nada? Eu, eu, eu! Seu cu, seu cu! Se mata, se mata, se mata. Desbloquei ele ali. Aqui ó, a nave aqui. Eu precisava cortar a lenha. Ah, ó. Falaram que esse cachorro aí, ele é cego. Ele só ouve. Ah, que legal. Acho que o Milky morreu. Ele falou e gritou. Ai, velho. Morreu mesmo, velho. Vambora, vambora. Ele morreu, ele morreu. Mas e a peça dele? Tá com ele, né? Ué, mas é só ele lá quietinho. O dinossário é cego. Vai lá, vai lá, Keller. Calma aí, como é que eu jogo minha... Como é que eu guardo minha chave? Ah, ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui na direção. Não fala, né, burro. Oh, vamos testar. Ah, lá, lá, lá. Ah, lá, lá. Ah, lá, lá. Ah, lá, 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 lá. Aí, Keller. Deu fazer... Ah! Ah, lá, lá. Ah! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Nossa Senhora! Nossa! Mano, fechei até a porta aqui, mano. Nossa! Cachorro curro da boa. Meu Deus do céu, velho. Ai, tinha que pegar o corpo, mano. Ai, é verdade, mano. Pausa aí, pausa aí. Ah, não dá. Não tem como. Caralho, eu sou paranoico. Mas coletamos bem, ó. Ah, mas eu sou paranoico mesmo, eu tenho medo de assaltar. Escontou o Nauta aqui que é minha peça. Ih! O cara que é minha peça. Dá pra comprar o Berico Dico agora? Dá pra comprar o Berico Dico agora? Pera, não, a gente tem que vender? A boa se pá quer a gente ir lá de novo. Não é no último? Não mesmo? Não, não. No mesmo planeta? Mano, é que eu acho que aquele primeiro é mais fácil que tem. Ou nada a ver? É que tem que ir nos que tá sem coisa acontecendo, entendeu? Os que tá... Ah, é verdade. Falaram que o Tiba salvou todo mundo fechando a porta porque ele invade a nave. Nem vai... Vocês viram ele ali? Ele tá com a cabeça pra dentro da porra. Ele tá com a cabeça pra dentro da nave aí. Caralho. Nossa! O pai é bom, velho. Ah, é. Tem cargão. Ah, eu queria mudar de roupa. Essa é a minha prioridade. Vai colocando aí tudo aí. Por que eu mudo de roupa, gente? Calerão. Não sei. Tem que comprar. Tem que comprar. Tem que comprar. Não no mesmo mapa de novo? Ai, meu Deus do céu. Meu bem. Conhece essa? Ó, eu vou no Assurance. Assur... Assurance? É um bagulho de vender? Nada a ver, né? Ó, falaram pra gente ir só nos planetas que tá flooded ou eclipsed. Que que é isso daqui, humilde? Tem certeza? É pra ir nos... Pera aí. É pra eles que tá flooded. Ah, não vai nos que... Calma aí. Eu esqueci de ler uma... Calma aí. Olha você, mano. Eu esqueci de ler uma palavrinha que ia mudar tudo. Olha você. Entendi. Tá todo mundo circulando. Entendi. Entendi, cara. Aí, ó. Cheguemos. Ah, é no mesmo que nós tava. Olha. Ah, tá. Ai, ai. Oxi. Que louco. Que cara. Tomaram um fundo de tiro na minha live. Pera aí, mano. Quase que me caguei. Cara doido da porra. Aqui, olha ele aí. Tá guardado? Tá guardado. Meu Deus do céu velho. Tá com o cufonote. Tá com o cufonote. Eu vou chamar mais chocolate. Opa. Hum, vai sentar na gola que é da picada. Ui, pera, pera, pera aí. Ai, eu tô, eu tô levando uma, uma chave aqui comigo sem querer. Vou chamar a chocolate. Sabia que na BGS, tipo, eu falo que cagou na calça e falou que tava parecendo que tava andando com a arma na cintura? Que isso, cara? Por que que eu falaria isso? Porque tava de cueca cheia. Tava de cueca cheia. Entendi. Cadê o Keller? Cadê o Keller? Não sei. Ô, mano. Não é melhor subir aqui não? Sabei, sabei. Vamos juntar nós quatro aí, nós vai pro meio da floresta e viver uma semana com kit de sobrevivência. Eu acho legal. Militar, ração militar. Não, sem ração militar, sem água, nós vai com aquele filtro que transforma mijo em água. Ah, nós vai ter que fazer Bear Grylls? É, é. Bear Grylls eu não conheço, nós só o Bear Grylls. É aqui, pô. É ali, ó. Ah, é aqui. Não é? Pra caralho. Não aguenta meia hora. O teu pai de cueca. Ah, é ali, ó. O que ele quer falar? Não aguenta meia hora. Depois ele bota a calcinha. Ah, é. Ele não, não quer. Ele quer jogar ele daqui solo. Ele... Gente, cuidado aí dentro que tá legalizado, viu? Opa. Ai de... Meu Deus. Não. Meu Deus de novo. Eu falei que tava legalizado. Ele tá bugado isso aqui. Não, tá bugado. Ai, me... Quês beijaram de mim? Que? Que? Ué? Ué? Minha tela ficou toda molhada. Eu precisa... Eu também susco o posse de novo. Eu achei emplacado. E esse chat? Ai... Mano, para com esse laser, filho da puta! Dá para enxergar, cara. Ô, gente. É para lá mesmo. Ué? Não tem nada aqui. E essa luz do céu? Steam Liquid Detected. Eu não tô enxergando nem a porta. Quem dirá o Liquid Detected. Arrumou? Deslegalizei. O que é isso? Ah, você coisou. Você pode me chamar de leãozinho do ProHerd. Miau! Miau! Isso é um gato, né não, Leon? Ah, você é o quê? Você é cachorro. Uau, uau. Parece que tive que colocar uma arma na mão. Caramba! Que pimpinor! Parece uma arma na mão, mas ele só se cabeu. Sabe quem me deu o sub? Sabe quem me deu o sub? Sabe quem me deu o filme? MNX. Sabe quem não me deu o sub? Leon Coisa de Nerd. Que nem sabe quem eu sou. Fiz merda! Fiz merda! Não fez, não fez, não fez. Aí, ligou, ligou, ligou. Vai queimar a luz, porra. Nunca vi o VOD ficar piscando. Desculpa. Desculpa. Se ficar piscando, eu não... Tô armado e preparado! Caceteu, caceteu. Filha da puta! Tô vermelho! eu bato, eu bato, venha venha Arachnidio, venha, venha eu confio em você, eu confio em você ela tá rebolando ela é safada oh 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 doerr o quadradinho de 8 o quadradinho de 8 que safada que rabo safado olha amigão, estou falando hipnotiza ai 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 nossa para 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 Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim Eu não sei que o galeta é um pouco de pau duro Mano, eu vou ter que ir no banheiro, não vai ter que ir Eu vou ter que ir Mano, ela tá muito safada, chat Gente, eu consigo bater nessa porra dessa aranha com essa... Bate na bunda dela, vai, dá a volta e bate na bunda dela Vem fodendo, ela vai me bater antes de eu bater nela Não é entretenimento? Tem mais amigos Mano, que porra é aquela? Eu achei que era o time Tá cheio de cap... O meu time, o meu time Vem filha da puta, vem Vai, Plankton, sai Plankton Sai Plankton Sai Tomou filha da puta Caiu igual merda Caiu igual merda Não, por que que você... Porra filha da puta, por que que tu fez isso cara? Tu entrou na frente do Plankton, cara Eu tô todo vermelho, cara Pega aí, pega aí, velho Porra, por que que tu fez isso? Eu ia bater no Plankton, cara Nada a ver Eu tenho cara de Plankton Tu entrou na frente dele Puxa O que? Como? Acho que foi o Plankton que tu matou Pega o ralador de queijo Pega o ralador de queijo aqui Nice Ah, vou levar, vou levar Zero Melhor que a parafuseta Sabe voltar? O que? O que? O que? O que? O cara, o cara me deu O cara me deu 90 reais Falou que tá gravando o vídeo dele pra nós dar oi Literalmente nós, eu e você Não, mas tem que me dar 90 reais também Que isso? Eu vou te mandar 45 Cê dá oi Cicador de cabelo Vou mijar Oi Eu vou fazer a proteção Eu tô dançando com o pau na mão Eu tô dançando com o pau na mão Caralho Que coisa, né? O horário Mano Ai, caralho O vídeo é um desgraçado Ai, não tem saída E? Cai nos pedaços, gente Nossa, que vontade Mano, essa placa serve pra eu agredir tudo que se move? O que? O que é isso? Tudo? Injei Tá, humilde Tem que correr Injeito leve Vai da hora Calma aí Injeito leve Vamos, desgraça, demônio Calma que eu tô arrumando, eu Mano, fodeu, não é vai perder Deus, meu gato invade o meu quarto Pega essa bosta Calma, calma, calma Ó É nóis Eu acho que tô vendo o demônio Pra quê? Não sei parar Pra quê? Castei tudo meu secador Ah, mentira Vamo embora Eu não sei ir embora Eu roubei o Césio sem querer Deve ser aqui, ó Deve ser aqui, ó Ó, aqui ó o periquito que você matou Plankton? Foda é a aranha do outro lado da rua Pô Foi embora Ah, foi Meu Deus, não foi Eu vou dar porrada nela Pega, pega o bagulho aí Na mão antes Ah, ela tá ali, ó Problema que eu não vou enxergar essa desgraça Rebola, rebola, safada Leva o Césio pra eu enxergar Senão eu não enxergo Enxergo Vamo Não entra na minha frente, pelo amor de Deus Não Vai você na frente Aí, aí Não Eita Caramba Cara, tu morreu como, Chiba? Mano, acho que eu tô na tua caindo Bom Eu não vi, cara Eu só tava andando tranquilamente Nossa, que legal Aqui esse lugar Bom Cai É, né Você não viu o Cristânio caindo no buraco? Mano, agora aí é hit kill essa desgraçada, velho Nossa, eu tava com muita peça de bagulho Se pague, se pague a ti Deve ser hit kill Que que é? Segura minha mão Que hora, que hora que era? Se pague quase que a gente hit kill Não sei o que que aconteceu O tipo eu falo Eu não ouvi no passo Eu não ouvi você Eu vou morrer Agora eu fiquei surdo Aqui, aqui Aqui o quê? Pior que ele achou Pior que ele achou Meu Deus Falta muito Eu acho que 10 horas ele vai embora Não vai? Vai Vai Desce Meu Deus Eu tenho 10 minutos Onde ele veio a hora? Não, a nave vai embora sem mim Onde ele veio a hora? Você acredita? É meia-noite? É meia-noite, meia-noite Mas mesmo assim Não tem muito tempo não Como que eu quero? Eu quero que a nave Eu caí no mesmo buraco que a ti Ai começou a contagem Mano É pra cá Ele tem que parar de falar Que o bicho vai comer a bunda dele É mano Vai ter o bicho Deus Fudeu muito Ai eu to voltando pra entrada Nossa foi com Deus Não vai dar tempo não acredito Aqui Nossa Deu tempo Nossa, nossa, nossa Corre logo Ai pelo amor de Deus Se essa nave vai embora Vai na nave Vai na nave Só vai voando Por favor Eu acho que eu desmaio Não vai dar tempo de nada Não vai dar tempo de nada Não vai dar tempo de nada Eu vou subir aqui certinho aqui dentro Mano Foi nova pra subir ali cara Vai embora na nave Ai 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 É isso Deixa eu dropar tudo Não, não quero não Não recuperei o corpo de ninguém E fé Não recuperei o corpo de ninguém Ah, mas nem tinha como Não, não dava Eu tava no No limbo do Keller também Ah mano Nossa Eu arrumei uma pá Desci o cacete No plankton Que divertido Que isso cara Eu vi mano Foi muito bom Que isso cara Ai o Keller The laziest Cara Ai tu ó O paranoico Segunda vez que eu sou paranoico Mano Mano, não teve nem nada até O que é A aranha é hit kill Oi 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 Eu vou indoidar Oi É agora que nós vendes? Filha da puta Isso não vale 2 reais nunca É zero não é? Um cara spamando barra, barra, inversa O dia zero é hoje O que vendeu? Barra, barra, inversa Barra, barra, inversa Bota a companhia aí Vai lá Gente, pelo amor de Deus Como eu ponho uma roupa bonita Eu ligo muito mais pra isso do que pra pegar um walkie-talkie Ah, é só com mod, velho, pelo amor de Deus Ah, é só com mod? Vou baixar mod pra ficar bonito Porra 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 Eu acho que seria legal Eu não sei porque acontece isso com ele Cuidado com a sineta do bicho que ele fica nervoso É, eu sei bem Ué, fiz errado Dá pra pôr tudo? Tem mais, tem mais, tem mais coisa Pera aí Pensa, vendemos agora, hein? Acho que foi nossa, isso é o melhor comprar Tem uma chave Cara, o Chiba fez mó, tem mais, tem mais Não vende a chave não, não vende a chave não Não vende? É o último dinheiro, não vai ver Não, se não vai ganhar, ele vai continuar, porra Apertei C pra dar zoom igual a Minecraft, não aconteceu nada Ok Hum Hum Keller Ó Vendeu Pegou Aê Ué, mas cadê o dinheiro? Dá o dinheiro Dizendo e trinta e nove nós tem Que que compra? Nice, nice Comprou dois walkie-talkie Uma lanterna E aí, lanterna, né? Uma lanterna só, é Deixa eu falar Um walkie-talkie Como é que aumenta a quantidade de walkie-talkie? Ah, foda, comprou um de cada vez É, dois Só não fiquei ver dois walkie-talkie Falaram pra comprar pro flashlight Muito dinheiro Ah, tem Muito dinheiro É? Trocar de roupa Troquei Ah, já tá Ó, comprei dois walkie-talkie, decidi comprar mais aí que eu não trouxe Comprou a lanterna? Não Comprei só dois walkie-talkie Ah, tá Compre a lanterna aí, Keller Mas, tá Tem que pegar rápido, tá? Se não esse bagulho vai embora Tá, tá aqui, ó Pega um aí, tá aqui, ó Tá aqui, ó Pega esse patrão Tá aqui no teu pack Peguei O outro tá comigo Tem que ligar no quê? Aqui Aqui, Keller Pergunta aqui, já que tem uma minha máquina Que AP, Copom? Comprou a lanterna? Copom? Salve Que AP, Copom? Comprou a lanterna, Keller? Copia? Não, comprei nada Ah, comprei a lanterna aí Que AP, Copom? Só uma, né? Mata o Scott quando ele ficar olhando pra aranha Só uma, né? Aqui, ó Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ah, e agora, mano Agora quando eu olhar pra aranha ele vai matar Mano, será que nós vai passar de fase? Não sei Acho que não A gente tá pegando o teu dinheiro Sim, agora veio o segundo boss do Crash Ai, tem que pegar, tem que pegar lá Tem que ir embora? Ah, tá, tem que pegar Vai lá, vai lá pegar a lanterna Vai lá tu também Vai lá tu também Vai, vai 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 O bom na escuta Vai Está aqui, está aqui Vamos, vamos, vamos Vamos Bora O Keller tem o Hadjus Ele não responde Bora, bora Aqui ó Pega aí vocês 2 Ta valendo Pera, quantas lanterns vocês pegaram? 3… Não vai ficar na … Estou derramo Perfeito Mas eu acho que eu consigo usar ela e eu… O que? Consegue, consegue Consegue? Consegue dar para os dois? Cadê? Salve. Tá, vamos para onde? Não sei. Vai em Moons? Vê o que está floated? Tuquei no floated? Não, não, não. Vamos no titã? Só na botinha. Não sei. Ah, não pode ir no titã. Não sei. Vou tomar banho. Não, não. Manda foto. O que é isso? O que é isso, cara? De chuva. Tomando banho. Manda foto. Manda foto do Lorenzetti. Só dá para ir nos três primeiro. E aí, filha da puta? Eu acho que libera outras duas, né? Dependendo... Ah, tem que primeiro sair daqui, cara. Caralho, velho. Eu recebi reclamação que eu abro live na hora da novela. Vai se fuder. Que absurdo. É, pelo amor de Deus. Junta dinheiro para ir para a lua titã. É 400 lá. O bagulho é legal. Só na botinha. A gente está morrendo na primeira, velho. Quem pagar 400 reais para morrer na outra? Dica do humano coge. Esse coge, viu? Esse coge aí, mano. Yeah! Tom, mano. Ae, chegamos. Chegamos. A gente ganhou dinheiro por quê? Ó, a gente tem que fazer 220. A nossa meta é 220. Agora que a gente atingiu a meta, a gente dobra ela? Sim. Perfeito. Bora, rapaziada. Tamo indo para o nome do planeta e ofensa. Aqui não abre. Ufa, daí então. Isso. Chegou. Chegou. Chegou-se feita. De novo aqui, cara? Olha todos, parece igual. Quase bater a cabeça. Parece a mesma coisa. Eu não vou ligar nada até chegar lá não, hein. Também não. Tá bom, tá bom. Tem o mesmo neurônio. Não é? Que foi? Não é para cá não? Não sei. Ah, é ali mesmo. O que muda normalmente é por dentro? Ah, tá. Que homem louco. Não dá para subir aí? Não dá. Esse é da hora gameplay do Keller. Não dá para subir aí. É com certeza. Não dá para subir aí. Eu não vou ligar. Não dá para subir aí. É porque ficou da última, eu acho, isso aqui. Outro item no chão aí, brilhante, onde tu tá, no teu pé, direto no chão. Ele falou que tem mais um item aqui. Tem certeza? Ah, tem coisa brilhante aí, no caso. Eu tô vendo esse pé aqui, não tô vendo nada. Eu também. Cala a boca, eles tão falando junto com você. Fala o que quer. Isso aí, direto no chão, na esquerda do chão. Tá vendo? Na esquerda da onde eu tô, aqui? Aí, veja o teu pé, veja o teu pé, mais pra trás. Ué. Então, acho que é do outro lado da porta. Não tem nada aqui, não. Ou deve ser embaixo. Pode ser embaixo, então. Tá, continuando aqui, vai pra onde? Ah, eu disse, não tem porra nenhuma, eu vou pro outro lado. Pro outro lado, tá. Pro outro lado. Pro outro lado é melhor. Pode ser que seja, pode ser que seja embaixo. Pode ser que seja embaixo, só pra ver se não tem nada. É. Não, acho que é embaixo. É embaixo aqui? Meu Deus, na torreta. Pode ir seguindo, vou dar depois. Fui, deu. É uma turret. Fala porque ela é desativar a torreta, fala. Consegue desativar ela? Tem que ler o que tá escrito nela, ele digita. O Tiba falou que tem que ler o que tá escrito na turret e você digita e desabilita. É, não, mas eu acho que é a gente que tem que ver. Para aí aí, então. O Humilde vai lá ver. Ué, o Humilde foi no... Já passei. Ah! Mas viu se tem alguma coisa escrita aí, Humilde? Não. Não. Um código? Não. Ué, atrapa. Vou desligar um pouquinho para a bateria, peraí. Aham. Eu uso a linha, eu uso a linha. É só correr, pô. É só correr. Ó, tem um corredorzinho aqui na esquerda, vocês correm primeiro. Calma, calma. Quando eu falar vocês vêm, quando eu falar vocês vêm. Calma. Correu! Ele ativou, ele ativou, ele ativou. Conseguiu desabilitar. Boa! Ai, voltou! Ai! Passei, passei, passei. Passei, passei. Caramba. Eu também sei que tá errado. Ah, e agora? Back rooms. Ó, tem uma saída de emergência aqui, gente, ó. Dá para clipar na back rooms. O que foi? Carai, Keller. Os caras falam muito. Que que foi? Não tem porra nenhuma aí nessa sábado. Ah, não tem nada aqui. E aí? Vai para onde? Sobe de novo? É, bota para lá. Bota para lá no sábado. Não tem nada aqui. Tá, para subir. Vamos. Ah, deixa eu subir? É. Tá, aqui você consegue desabilitar de novo? Consegue parar para passar para os pretaços. Corre, 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 corre. Valeu. Aí, aí, aí. Boa. Tá aí, cara. Na salida direita. Na salida direita, tipo, é verde. Tipo, a dança de vinheta. Caramba, que isso? Uma... Uma onda, uma hora que tem. Gente? Tem um capeta ali olhando para a gente. É, então. Tem esse capeta aí. E duas tachas de dinossauros. E como é que nós passamos no capeta? Eu acho que não passa. Eu acho que tem um clara para poder passar por esses capetas. O que é isso aqui, chat? Tem que ficar olhando para ele. Eu estou olhando, mas ele está bem na porta. Atrás de mim tem o que, Keller? Nada. Fudeu, porque o capeta está parado exatamente na porta de onde a gente tem que ir. Vamos parar de olhar ele um pouquinho. Para de olhar ele um pouco. Então, os pacifus devem. Parei. Olha o cabelo. Ah, esse filho da puta anda quando a gente não olha ele. Será que dá para passar ali? Ai! Ele tem a cabeça de bingolinha, que engraçado. Eu acho que não dá, acho que não dá, acho que não dá. Testa, testa, Tiba. Pelo conteúdo. Não dá? Olha, vou tacar minha lanterna aqui então. Você leva ela de volta. O que é? Tá bom, tá bom, tá bom. Tem um bicho muito maior que esse aí na sala contrária. Tô olhando. O quê? Aí, ó. Dá para passar, dá para passar. Pega a lanterna do tipo aí, esconde. Pega a lanterna aí. Tem um bicho muito maior indo na direção de vocês. O... O Keller falou que na direção contrária tem um bicho maior que esse. Tem uma torreta aqui, gente. Eu acho que vocês saem daí. É... Vocês tem algum item? Vocês pegaram algum item? Não. Esconde. Eu estou vendo se tem item aqui. Se eles... Pega a lanterna do tipo aqui. Pega a lanterna do tipo aqui. Tem um bicho gigante aqui. Ah, é a... É a geleca. A geleca aqui atrás, gente. É a geleca. A geleca aí, ó. Tá, já saí. Era a geleca. Falou, falou, falou. Não sei se ela mata. Eu acho que ela só dá slow, mas... Não, mano. Ela mexeu com a minha cabeça. Tamo voltando. Ela foi tão bonita assim. É, mano. E ele mata. Ó, que jogo difícil. Escote, gente. Lindo do chat. Começa certão. Tudo de boa. Eu esqueço que isso existe, mano. A cólica e a desigualdade social. Não feche com cólica. Nem eu. Cadê? Pra onde que vai? E ele mata. O que? Ele mata. Keller, tem algum bicho por aqui? Keller, aqui fora tem bicho? Eu não sei onde ele quer andar. É a geleca. Só seguir aqui. Rotei e cólica também. Tá bom então, jogo. Se eu joguei sozinho. Ele é sua vida e sem amizade. Ó, aqui. Malhaço. Mano, tem mais 15 itens nessa letra aí. O meu problema é que os monstros são muito demoníacos. É. Fechamos bem. Desistimos ou tentemos mais um pouco? Ah. É. E aí? É. 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 Encoraja eles a enfrentar os monstros. Guys, vamo lá enfrentar os monstros. Não. Ué. Gente, eu tô ouvindo coisa aqui fora. Ouvi um cachorro latir. Tá aqui fora? Vai fora. Vocês também ouviram mano? Eu não ouvi o monitor aqui não. Não ouvi nada não. Ó, nós tem, nós tem 6 horas pra fazer o bagulho. Falaram pra escanear quanto a gente tem, mas como faz isso? Bota a gente tem aqui. É, bota a gente direito. Bota a gente direito. Ah, foda-se. Vamo embora, tamo enrolando. 66 reais. Hum. Vamo embora, vamo embora. Quanto que a gente tem? A gente vai ser jetado de novo, né? É, a gente... Não, nós tem mais... Não, nós tem mais quatro dias. Hã? Três dias. Não era três dias só no total? É que... Três dias, três dias, quatro dias. Três dias, três dias. Mas já não foi três dias? Tem um dia zero. Mas da gente... É que a gente já bateu a cota e agora é mais quatro dias, né? Agora é mais outra cota. Hum... Agora dobra? Let's see. Ó o que deu o monstro profiteroles. Profiteroles. Eu gosto. Pra que que server XP nessa boss de jogo? Sei lá. Será que a gente libera outras luas? Vamo aqui, ó. Vamo aqui, ó. Vamo aqui, ó. Mar... Vamo pra Marte. Seis horas é pouco tempo? É, é pouco tempo. Não é. Não é. É... Na cama, cara? Dormindo no carro. Porra. Ah, tá. Gente, não consigo. Mano, a gente pode continuar com o mesmo planeta. Só trocar um dia? É isso? Como é que é? Ou nada a ver. Eu vou ligar lá. Eu vou ligar não. Eu vou ligar só lá. Não, cara. É isso? 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 Eu tô ligada para a internet, só que trocar o dinheiro. Por que que tu tá? Eu sou a máquina. Cê. Cê também tá a rua. É, cê. Tá todo mundo meio pá. Tá todo mundo... Não, tipo, tu tá. Tá todo mundo... A era do homem chegou ao fim. Todo mundo tá... Todo mundo tá pá pra ti porque tu tá pá, cara. Eu não tô pá. Agora tu não tá mais. Caralho, eu tenho mudo. Onde é que vai? Ali, ó. Cara, eu vou adicionar pequenas tasks pra gente. Vocês vão trazer os equipos do navio e eu vou esconder eles no mapa. Vai se fuder, velho. É ali? Ah, velho, caralho. Era a beia, era a beia. Ué, cadê meus amigos? Cadê meus aliados? Tem umas luzinhas lá longe, ó, tá vendo? Então, era lá que eu tava tentando morrer e cheguei na abelha. Meu Deus, eu tô com declive aqui. Eu acho que a gente tá no mapa mais difícil, né, por nada não. É um passarinho. Ah, amiga, nós vai descobrir... Ah, é mais abelha. Ah, eu lembro desse mapa. Mais abelha. É o mapa que tem a ponte? Que pena que não tem a ponta, né? Alô, alô. Alô, tem aí, tem aí, tem aí. Puta, essa foi boa. Alô, escuta nota? Taylor, eu não sabia que eu tava com o rádio ligado. Então... Calma, calma, calma. Para, para, para. Tem por onde vocês passaram. Baixado, baixado. Calma, calma, segue eles lavando. Isso volta. Ué, decide, porra. Olha, 45 minutos na volta à direita. Sai daí que tem abelha, cara. Direita. Ah, isso aqui é a esquerda. Isso aí, vai reto aí. Aquilo ali é uma colmeia, seu filho da puta. Não, seu animal. O que é que eu tô falando? É uma colmeia, seu bosta. É que até onde eu não sei, dá pra um atrair o bagulho e pegar a colmeia. O que é que é que eu tô falando que eu tô comendo aí? O outro item na frente, aí, guys, no chão, bem em cima de vocês, parte de vocês. O que é que eu tô falando? Ah, agora o guia é nosso. Agora pode falar. Vai. Vai, você. Tem aqui. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Que instrução aí, Fess. Que guia bom. Não, até quando não apareceu nada. Ah, ainda. Não apareceu nada, cara. Não apareceu nada ainda. Vem cá. Não, calma aí, tô aqui, tô aqui já. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá fechado aqui também. Ué. Pronto que é pra ir. Aqui pra baixo, cara. Falei. Ah, eu acho. Peraí, vai naquela lançarina lá que vocês estavam antes. Vai lá, eu tô aí. Veste a porta pra vocês lá. Não, tá, tá. Lá lá. Aqui, mano. Aqui embaixo. Vai aí, vai. É, tu. Isso aqui é uma sala fechada. Caralho, cara. É aqui embaixo, filhos da puta. Ô, seu merda. Se você jogar escutando o Keller falando na sua orelha que tem porta numa sala que não tem porta. Porque é aqui, ó. É aqui embaixo. É, tem uma mina terrestre aqui, viu, cara. Vai lá, não. Vai lá, não. Vai lá, não passa. Não passa. Tô tentando fazer o que eu vou passar nessa mina faz 15 horas. Keller, eu juro que eu não consigo ouvir você. Tá, ali é onde... Vai na porta de um motone que tá encarando a porta ali. Tá certo. O que que tem o que tá encarando a porta? Ah, acho que tem outra porta. É que tem uma coisa pra eu desativar aí. Uma tarjeta, eu acho. É uma mina terrestre. Ah, eu desativava ela. Ele desativ... Ah, ele vai... Ele consegue desativar, ele consegue desativar. Desativei. Tá, peraí. Não, vou ativar. Quando ativar de novo, você desativa e me fala. Tá, vou desativar agora, ó. Desativei. É que ela não fez barulho e a gente ficou esperando algum som. Então, é... Ó, vou ativar agora. E aí, tá desativado? Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vou ativar de novo. Despaçada, despaçada. Vou ativar de novo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, alguém clipe a isso, por favor, cara. Oi, amigão. Aconteceu alguma coisa aí? Aconteceu. Como pode, velho? Olha aí, essa porta que eu te vou tá parando. Oi, caralho. Oi, tô vendo. Tá sem nada. Tá sem nada. Vai, amigão. Ai, caralho, eu morri com o mundo mesmo, caralho. Joga, joga. Tá de mim. Plâncto de renda. Ah, mano. Puta. Puta que pariu, Scottonauta. Vou te botar sozinho com o bicho. Eu acho que é o dia mais feliz da minha vida. Cala. Mano, eu me... Mano. Como assim? Meu... Meu... Pelo amor de Deus, todo mundo ouviu ele falando, pode passar, né? Meu Deus do céu, tô cheio dos itens, velho. Oi, Scottonauta. Tá me ouvindo? Se prepara. Tiba fugiu porque ficou com medo, porque tinha bicho. Tem um gigante dentro da nave. Foi, Tiba? Como assim, cara? Tô indo, tô indo. Tô voltando. Ah, eu acho que tu vai... Olha o Keller. Ah, tô olhando. Olha o Keller. Olha ali. Até porque não tem nenhum bicho aqui na volta. Aqui me ouve, gente. Mano. Caralho. A mão dentro da nave. Eu vou comer meu pastel. Eu vou ter lá o Tiba. Olha esse cara. Olha esse cara, chat. Tá bom. Vai ser bom. Isso aqui vai ser bom. Isso aqui vai ser bom. Deixa eu ver se você conseguiu achar o bicho e ver como é que é o trailer. Ele fala não ir se pesquisando, vai ser bom. Guys, isso aqui... Mujo, vamos voltar pra ir embora. Põe esse bicho, mano. Não, calma. Eu quero ver o... Como é que faz? Aqui? Tá bom. Tô voltando. Já votei. Votei. Ele nem percebeu. Acho que o nome seria mais explícito, né? Que você... Mano, onde é que ele... Ele vai dar... Abelha. Onde ele tá indo? Ele vai dar a volta. O bicho tá dentro da nave. Porque o que ele tá atraindo ele, sem querer. Agora não morreu? Ah. Ah, ele conseguiu, cara. Mostra. Ele não conseguiu entrar. Ah, por que não? Ah, por que não? Ele tá sussurrando, socorro. Ele tá sussurrando. Mano. Não conseguiu resgatar. Como? Como? Como que ele chegou aqui? Mano, não sei. Não sei, mas o pai é bom, tá? Que ridículo. O bicho tá muito... Tá muito perto, mano. Que ridículo, cara. Você morreu no mesmo? Ô, pirata puta. Caiu um bicho na minha cabeça, do teto. Acho que não, mano. Bora, você não gostou de ver nada nenhum. Mano, eu só consegui pegar a lanterna e o walkie-talkie, só. É as únicas coisas que eu peguei, mano. Tá, mas pelo menos o Tiba fez a boa. Outro que aí. Não, nós tá fudido pra bater a cota. Peguei uma... Peguei uma lanterna aqui pro... Ó, nós fez cês... Guri? Nossa senhora, velho. Que bagulho difícil. Desde quando ele fala guri. Alguém gritando, você ouviu? Ouviu, aham. Mano, o Tiba nem pra... O Tiba não pegou meu corpo, cara. Mas deu certo, pelo menos, ó. De novo, eu tô paranoico, mano. Tu não pegou meu corpo, burro. Não dá, tava com o inventário cheio. Oi. Vai lá, eu vou comer. Como é que eu olho aqui pra falar pra cês? Ô, nós vai ter que fazer a boa. Aí digita... Order. Aí tu digita View Monitor. Aí tu olha aqui, ó. E aqui tu fica dando switch no botão branco. Andá, lanterna. Esqueci tudo. Order. Ah, tá. View Monitor. Peguei. Deu, deve aparecer o monitor. Aí aqui tu fica clicando em switch. Aí cê muda a pessoa que for. E agora, chat. E o Ogutalking, não me deram? Aí dá a lanterna pro Kleber, ô... Tá com o que? Ué. Ué, como assim? Tô com o que? Tá, me dá o que. Então, ropa pra ele. O... O Milde pegou um. Trapa a lanterna pra ele, ô... Ah, não, é verdade. Sim, Tiba. Pera aí que eu vou pegar ali. É verdade, eu... Disse o Tiba com a lanterna na mão. Disse o carrega. Bora. Ô, nós vai ter que, tipo, pegar muito item pra bater a cota, senão vai onde eu... Não tem tipo 60 contas. Ué, cadê o botão? Ah, não tem nada. Não tem nada, cara. Ah, não tem nada. Comei meu pastel, Richard. O banco eu posso falar em paz. O que que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer mesmo? Mas tu tem que... Ver onde é que tem item pelo mapa. Sabe ver? Não. Tô olhando. Tá, tá mudando. Tô mudando, de esquerda. Tô olhando na Tiba. Para de virar a câmera. Aí, tá na sua frente, no canto. Não tem. Então eu não sei olhar. Pera aí. Quero. Usar aqui. Tem uma bolinha verde ali, mano. Alô. Kleber, a bolinha verde aí tem? Então, as bolinhas verdes aparentemente não são nada. Até um triângulo verde vem atrás. Tá bom. Então não tem nada onde vocês estão. Vocês são muito desinteressantes. Faz alguma coisa. Apagar, tem algo? Não. Tá. É... Tiba. Vira pra trás. O Tiba pra trás. O Tiba pra trás. O Tiba pra trás. Vira aí nesse corredor. No final dele, na segunda sala, tem um item. Boa. O que que é... O que que é... Tem um negócio aí na frente de vocês. Um... Não sei o que. É seis. Vermelhinho. Não sei se é uma turret, se é um... Digita aí na porta D6. Dá. Não tem um qualquer exemplo. Vamos ver se você abre essa porta. Pera aí. Abreu. Eu sou incrível. Tem outro ali, ó. Acho que é Z3. Eita porra. Pronto. Tem um item na frente de alguém ali, ó. É U2 isso aí? Onde tem um item? Abrir o U2. Não tem item ainda, por aí. Ah, já pegaram, tá. Tá, tá, tá. Abrir o U2 ali. Ah, tá. Só na volta. Nada por enquanto. O que é aquilo ali, chat? Ah, foi o que que eu pulei, ó. O que é aquilo ali? É um bagulho diferente. Tô vendo um item. Deixa eu tirar a câmera do Chiba, que tá me dando agonia, pelo amor de Deus. Onde? Vai reto ali na direita. Isso aí, à esquerda. Pra trás. Pelo outro lado da... Não, não, não. Pra trás. Isso. Agora reto. Esquerda. Isso. Ah, eu acho que o meu já tava vindo com o item. Direita. Eu perdi a visão. Tem que virar direita. O meu já pegou, se pá. Ah, tá. Ele pegou, ele pegou. Tem dois itens numa sala um pouco afastada pra direita. Eu não sei como é que você chega lá. Dois tem aonde? Afastado. Tem um cara que tá indo pra lá. Ele tá meio longe de vocês. Tem mais um aí na sua frente, ó. Entrando nessa sala aí. Reto. Não, não. Na sala. Isso. Reto. Aí. Na parede. Aí. Não é mistério, é que ele me pergunta as coisas na hora que eu vou falar. É especial. É tipo, pastel que vem tudo, tá ligado? Tem dois itens numa sala lá na direita, mas não sei como é que vocês chegam. Troca esse pá. Como é que você tá? Tem alguém que tá lá mais perto, ó. Passou da entrada, se pá. Tem um monstro ali na esquerda. Reto. Tá carregando o meu mapa dessa parte. Eu não tenho certeza do que vai ter. Sabor inbox. Tem presunto, carne, queijo, ovo, calabresa. Acabou, acho. Por que parou? Calma aí, calma aí. Alguém acabou de passar em cima do item. Ah, pegou. Tem mais um na sala do lado. Mais um na sala do lado. Aqui eles estavam, não onde você tá. Você tá no lugar errado, porra. Ué, vocês não curtem um ovo, não? Vocês estão indo pro lugar errado. O item tá na outra sala. Alô? Alô? Tu viu algum inimigo aqui, Scott? Não. Nenhum. Ah, tá, 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 tá. Tem item ali, porra. Olha o que tal que eles ouviram aí. Eu sei que tinha ouvido algum ser humano. Tem um item lá. Aí, agora vai pra direita. Aqui, reto? Não. Isso, reto aí, agora. Agora tem uma portinha aí do lado, entra. Vai reto. E entra aí. Peraí que tem um gigante querendo comer a minha bunda, rapidinho. Tô olhando de novo. Não, passaram. Aí dentro. Aí, ó. Tá aí no meio. Tá vendo agora? O gigante quer comer mesmo. Axi, axi, axi. Se pá, o meu esborreu. Vê se ele tá parado aí. Vou ver. O meu esborreu. Tá parado ou não? Tá. Vai morrer, morrer. É o gigante abre a porta, é porra? Tá. Tipo, eu e o Diego estão com fogo agora. Sobe pra casa. Então, mas como é que você sai daí? Tem um bagulho vermelho ali no canto. Acho que é uma porta. Aqui não tem nada. É pra... É reto, anime. Mas eu não sei como é que chega lá. Não tô vendo bicho ainda. Tá. O corpo do Mildo tá ali na sua esquerda. Se pá, tem bicho. Não tá carregando direito. Vai com cuidado aí, que eu não vi ele ainda. Tá, tem um bicho perto. Não, na frente, na frente. Tá na sua frente o bicho. Literal. Na sua frente. Ué, mas aí chamaram, né? Vocês não têm amor à vida, não? Ele tá indo atrás de vocês pra caralho, tá? Ele não vai parar, não. Vocês foram pra um lugar sem saída. Morreram os dois. O Keller ficou vivo. O Chiba ficou vivo. Mas assim, tanta gente, tinha que ser o Chiba, viu? Onde é o meu pastel? Amigo, acho que fudeu a bicho. Ele tá na sua frente aqui pra mim. Eu matei ele. Ah, e você esperou ele matar o Keller? Eu não vi ele. Eu vi ele só depois. O Keller não comunicou. Cabe ele aí. Vai embora daí. Ai, é foda. E agora? Como que eu vou sair daqui? Pela saída. Obrigado, amigo. Nada, nada. Eu não tô conseguindo enxergar nada, velho. Tô sem bateria na lanterna. Tô sem esperança. O mapa tá demorando pra... Ah, tipo, eu vou morrer porque tem um gigante dentro da nave, essa porra. Pera aí. Ah, nem foder. Pronto, pronto. Iti, mano. Vai dar a hora, hein? Eu vi. Eu vi. Tá ali na direção do gesto. Tem o quê? Ah, não. É o que você matou. É o que eu matei. Eu voltei pro mesmo lugar, cara. Fodeu. Mano, qualquer coisa pode partir aí, mano. Sei lá. Ah, vem o bicho. Não tem que chegar não. Bicho, tá ali na direção do bicho, tibá. Dois bichos. Sem querer pressionar. Eu voltei pro mesmo lugar. Caralho, tu tem problema? Cara, não dá, velho. É pra sair daqui, mano. Tô no... Deve ficar parado no mesmo lugar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É a percepção de quem tava aqui controlando. Mas o tiba entregou nós. Não entreguei nada, não. O tiba entregou nós, porque ele é cagão. A gente tava com oito item, velho. A gente tava com oito item, velho. Vai se senter. Mano, o tiba deu... Vai, velho. O papo de umas quatro voltas pra mais no mesmo lugar. No mesmo lugar? Fala lá, mano. Não sabia onde que saía. Bateu, 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 bateu. Não tinha nenhum lugar pra sair. Agora a gente joga novo a dia de ir embora, já. É, dia de vender. É, dia de vender. É, dia de vender, mas... Mano, mas não vai bater a cota nunca, moleque. Vamos ter que vender até a chave. Tem duas chaves. Mano, talvez seja no limite do... Tem três chaves. Vai, talvez dê. Talvez dê. Eu confio. Confio. Ainda bem que não foi o Bogan, né? Cadê? Alguém botou? Oh! E o meu... Meu Jun? Obrigado pelo sub também. E o meu Jun? Hum. Mano, maior medo da porra desse bicho, velho. Ele fica te procurando toda hora. Você pode ficar até quieto que o bicho vai atrás. Tem esse mochila do bicho pro... Um canto sem sair, tá? Eu não fugi, eu tentei lutar com ele. Só que eu morri. E aí, fica ele falando. Foi triste, mano. Acho que o mundo mendeu, ó. Vai. Tenta, mano. Esse pack é a boa. E eu não tô nem zoando. Vai, vai dar certo. Ok. Falta mais? Meu Deus. Não vai o Keller de berço. Falta mais coisa aqui. Chate, cruza os dedos, chate. Cruz os dedos, chate. Acho que acabou, acho que acabou. Fica lá, céu, fodão. Deu quanto? 10 reais. 63. Aí, deu bom. Mano, a gente esqueceu de escanear o bicho que matou a gente também, cara. Mano, eu nunca clico o botão. Escanei, escanei, escanei. Escanei, escanei. Escanei, tá. Escanei. Agora a empresa vai matar a gente, né? Agora vamos de berço, né? Mas daí dá uma recomeça. E eu vou mijar. Não aguento mais ser demitido. É isso. Não pode. Eu gosto que eu quero falar qualquer coisa e termina com a palavra que existe. Aí vocês entendem o contexto. Aí ele falou, bagado gombo da gala 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 da gala. Parece a máscara do Crash. Já vou, já vou. Precidava de quanto? E aí, eu estou de partida, hein? Vou me esconder aqui atrás do PC. Duvido que me puxa daqui. Eu acho que eu era a S.U.S.